Olá, salve salve, começando mais uma Estação Cultura ao vivo aqui pela TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini e tu pode nos acompanhar na tua TV ou pelo teu dispositivo móvel através do nosso sinal digital e também pelo nosso site, ainda rever os programas lá na playlist de Estação Cultura na página da TVE no YouTube. No programa desta quarta-feira, nós falamos de mais atrações do Porto Verão Alegre, que segue até o início de fevereiro, entre elas as peças Os Dois Gêmeos Venezianos e Amor de Quatro. E ainda tem a atração internacional, direto daquele país que anda à deriva pelo oceano, o espetáculo A Esbórnia contra a Traca, que inicia a temporada amanhã no Teatro São Pedro. Então, a música do Estação Cultura de hoje, música ao vivo, é com a dupla Ike Gomes e Simone Raslan. Com vocês, por favor. A Esbórnia contra a Traca, contra a Traca, contra a Traca, contra a Traca. A Esbórnia contra a Traca, contra a Traca, contra a Traca, contra a Traca, contra a Traca. A Esbórnia contra a Traca, contra a Traca, contra a Traca, contra a Traca. E, definitivamente, abriu-se as portas da Esbórnia. Abriu o portal. Feio com isso, veio Nabiha, essa grande Simone Raslan, que faz o papel de Nabiha, a grande pianista formada pela Libertoc Universitique de Musique. E, contra a Traca, porque está atracando mais uma vez aqui, e contra a Traca também, porque a gente está num momento que, talvez, não está fácil para os esbórnianos estarem aqui no Brasil ou em Porto Alegre. Não está fácil. Não está fácil para ninguém, irmão. O maestro Pletskaya realmente foi para a Esbórnia, definitivamente, para defender o povo esbórniano de um ataque que estava sofrendo lá. E nós, aqui, esbórnianos, ficamos na representatividade. Nós somos a embaixada, né? Na embaixada esbórniana, com a embaixada esbórniana aqui, administrando, né? Temos que administrar os problemas. Bom, então, a gente vai continuar conversando no segundo bloco, ouvindo mais músicas e falando sobre esses esbórnianos convidados. Inclusive, a Esbórnia tem aumentado o número de países onde ela tem atracado, inclusive em Portugal, mas a gente fala sobre isso no segundo bloco. A gente fala um pouco mais sobre essa temporada da Esbórnia da Contra-Ataca, que começa amanhã no Teatro São Pedro. Amanhã. Exatamente. Muito bem. Então, antes disso, a gente vai para outra atração do teatro. O livro Fragmentos do Discurso Amoroso, do Roland Barthes, é a base do espetáculo Amor de Quatro, que fica em cartaz até amanhã na Sala Álvaro Moreira. A peça com direção de Zé Adão Barbosa e Carlota Alburqueque tem no elenco Ana Maria Manieri e Nicolas Vargas. Confira aí no VT. Há uns 20 anos atrás, eu li pela primeira vez os fragmentos do Discurso Amoroso do Roland Barthes, que é uma obra-prima. Eu chamo a Bíblia do Amor, porque é uma coisa impressionante. Ele analisa todos os signos amorosos. Eu sempre fui, como um bom pisciano, fui sempre muito fixado nessa coisa do amor, do afeto, das relações. E eu fiz uma primeira montagem desses fragmentos na época do Clube de Cultura, ainda com a Companhia das Índias, que era uma companhia que eu tinha de jovens atores. chamava-se Love Hurts. Eu, há uns dois anos atrás, eu tinha muita vontade de dirigir a Ana Manieri, que já tinha estudado comigo, depois foi para o cinema, migrou para o cinema, fez muitos filmes bacanas. E com o Nicolas, que é um ator jovem que eu formei e que eu também tenho muito prazer de dirigir. Foi protagonista do meu musical, O Apanhador. E me deu vontade de resgatar esse trabalho em cima da obra do Barthes. Nós dois somos vítimas de uma doença extraterrestre e temos que nos curar. Pelo amor de Deus, me salva de você, que pelo amor de Deus eu te salvo de mim. Me salva de você? Ah, é. Como na noite que eu cheguei em casa e te peguei nua na cama, às quatro da manhã. O Zé primeiro, quando me chamou, me chamou pela minha experiência dos amores. E é como a gente sempre diz, a gente usa muito a nossa memória afetiva, né, pra trabalhar isso, cada cena. Seja da paixão, o início, aquele fogo, a alegria, depois o caos, depois a morte do amor. Você me fala o quê? Que amo outro cara. Meu Deus, parece que você cresceu de repente, parece que você virou um old door e eu fui diminuindo, fui ficando pequenininho. Então nós criamos uma mistura de teatro e cinema, música, eles cantam, eles tocam, eles dançam. E ilustro esses signos com cenas clássicas de Shakespeare, Ibsen, Goethe e outros grandes autores. Então, quando eu falo do ciúme, por exemplo, eu ilustro com uma cena clássica de ciúme. Tem Megela Domada, tem Casa de Bonecas, tem Rubel e Julieta, que é o clássico dos clássicos, seria assim, o clássico do amor juvenil. E ficou bacana, eu gosto do resultado. Eu acho um espetáculo de teatro, é um espetáculo pra quem gosta de texto, pra quem gosta de dramaturgia. Olha só, uma coisa assim aconteceu em nossas vidas, nossas almas se misturaram, mas nós não podemos ficar juntos. Não podemos, porque morre, morre a vida, morre tudo. Só resta a gente. Sinceramente, vou me separar de você porque eu te amo demais. A peça tem muitas coreografias, muita dança, foi criada de cima do texto. Tem o Roland Barthes e tem também várias cenas da dramaturgia clássica que vão ilustrando isso, assim, a gente meio que atualiza, é que não tem como atualizar o amor, porque ele já meio que acertava, entende? Meio que o amor não muda, os dramas são os mesmos, né? São as mesmas questões que a gente, são os mesmos empecilhos de qualquer tipo de geração. Como é que é? Repete o que tu disse. Eu vou me separar de você porque eu te amo demais. É isso, ok? Uma boa. É isso. Eu acho que hoje em dia as gerações estão mais leves, assim, né? Eles veem o amor de uma outra forma, que a gente até aos anos 80 via de outra forma, era mais pesado, mais intenso. Hoje é tudo muito de boa, como eles gostam de chamar, né? É, as estruturas, né? As estruturas que mantêm, às vezes, o amor da maneira que ele é, o casamento, o matrimônio, essas estruturas estão quebrando, né? Então eles estão ficando um pouco mais líquidos, né? Os seus relacionamentos. Mas ainda existem as mesmas questões, entende? Mesmo os relacionamentos abertos sofrem de ciúme, sofrem de posse, sofrem das mesmas questões, né? Todo mundo que assiste diz assim, eu já vivi aquilo ali. Ou eu tenho muito medo de passar por aquilo ali. Eu sei que um dia eu vou passar pela separação, um dia eu vou passar pelo abandono. Ou seja, chega nas pessoas, que é o que me interessa. Eu cada vez mais procuro um teatro que chegue na plateia. Que não apenas impressione, né? Mas que toque a plateia, que transforme, que provoque, que incomode, se preciso for. O Amor de Quatro é isso. É um espetáculo que em alguns momentos faz rir, em outros momentos traz uma tristeza, e em outros momentos choca, né? Porque o amor também dá essas coisas, né? A violência faz parte do signo amoroso. Cada vez mais, aliás, nunca se falou tanto na violência do amor como nos últimos anos. E outra sugestão teatral também dentro da programação do Porto Verão Alegre, que, além de tudo, alia a diversão e a fuga desse calorão porto-alegrense. É assistir ao espetáculo Os Dois Gêmeos Venezianos, em cartaz, no Centro Cultural da Santa Casa. E aqui conosco, para conversar sobre essa montagem, está a Suzy Martinez, que é atriz, mas também traduziu e adaptou o texto da peça. E o ator Henrique Gonçalves, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Tudo bem? Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, essa situação, né? Uma peça da qual tu queria muito fazer. Então, tipo, como fazer uma... Quem vai fazer uma peça do jeito que eu gostaria? Faça você mesmo. Foi isso? Foi. Foi mais ou menos isso. Esse texto, eu tive contato com ele na Espanha, quando eu estudei lá. E sempre quis montar, mas era um texto de três horas, com 19 máscaras. E fiquei pensando, bom, então, ok, eu vou fazer a tradução e vou fazer uma adaptação. Levou seis meses essa adaptação. Eu queria muito que fosse bem musical. A Simone Haslund, que está aqui, é a responsável pela pesquisa e a preparação do grupo. E o Álvaro Rosa Costa, pela trilha sonora. Pois ela tem um cúmplice, né? Tem. Ela é a nossa madrinha. Aliás, eu trabalho com a Simone há quantos anos, né, Simone? Não, vamos falar sobre isso. Desde 1920, a gente trabalha junta, né? E o espetáculo é maravilhoso, é muito engraçado, musical. Conta a história, conta o amor de dois gêmeos idênticos que se encontram na cidade de Verona. Também viemos do estrangeiro, né? Da Itália. Representando o Carlo Goldoni, né? Que é o autor da peça. Eles se encontram em Verona para encontrar as suas amadas. Só que um não sabe da presença do outro. E tudo isso gera, começa, aí começa a confusão, né? Gera o quiproquó, né? A comédia dos erros. Ele confunde a amada, o pai da amada confunde os gêmeos. Me ajuda, Henrique? É, é muito... As confusões clássicas da comédia da arte. Elas estão presentes no espetáculo, como toda a nossa montagem, né? E eu acho que a gente foi muito feliz com a escolha da nossa equipe inteira, assim. Tanto no elenco, quanto também na parte da composição musical, da trilha sonora, dos figurinos, da parte do cenário. Eu acho que isso que traz o sucesso do espetáculo, assim. Que é um projeto muito bacana. E todo mundo que assiste se encanta com a proposta que a gente traz para o palco. Pois é, tendo a proposta da comédia da arte, a questão das máscaras, também exige um preparo e uma presença do ator de uma maneira diferente no palco, né? Exatamente. A gente tem um... Esse trabalho que a gente traz de comédia da arte, a gente está sempre presente, mesmo quando a gente não está em cena. Em cena fazendo o personagem. Porque a gente... A nossa preparação e a nossa disposição no palco é que a gente fique nas laterais. Uma sugestão da Simone também e da Suzy como direção. Do Álvaro. E do Álvaro, do Goldoni, né, também. Que a gente esteja participando ativamente do espetáculo, criando a sonoplastia do espetáculo, fazendo inserções em alguns momentos e jogando para que esse espetáculo fique sempre vivo. Como era bem nos moldes da comédia da arte de antigamente, assim. Bom, falando nos próprios moldes da comédia da arte de antigamente, e do gênero que remonta lá ao século XV, século XV, século XV, a trilha musical também tem esse aspecto, né? A gente trazer dentro dessa pesquisa, né? A trilha é uma pesquisa nos modos gregos, né? Que é aquela música medieval mesmo. Essa música... Eles fizeram... Todo o trabalho de preparação musical do elenco foi pensada dentro dessa ideia de buscar esse ambiente da música medieval. Então, tem uma música, por exemplo, que eles fizeram num exercício de... Enfim, de jogo musical, teatral. Eles fizeram uma música, o grupo, o elenco fez, que é assim. Vamos tocar junto? Cantem aí! Um, dois, três e... Fa, la, 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 la Lá, 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 lá. Muito bem preparado, todo mundo com grau superior em teatro, em artes cênicas. E o resultado, vocês agora podem ver no vídeo ali, o cenário, o figurino. O resultado é uma comédia ligeira, muito engraçada. Então, para o público que não sabe o que é a comédia de arte, funciona também. E esse ano a gente tem uma novidade, assim, é o nosso terceiro ano integrando a programação do Porto Verão Alegre. E a gente também está trazendo novidades para o espetáculo. Todas as nossas sessões dentro do projeto esse ano contam com acessibilidade em libras. E agora, nos dias hoje de noite, dia 17, e amanhã, dia 18, a gente vai ter também audiodescrição. E hoje à noite também tem um bate-papo com psicanalistas do SenaSig, né? SenaSig. A Luciana, a Lara e o nosso compositor e autor, Cláudio Levitin, que é conhecido também. Autor do espetáculo infantil que eu também dirigi. Então, estamos todos em família. Em casa. Lembrando também que a comunidade tem uma questão também, diverte, é super bacana, super leve, mas sempre traz alguma questão, um toque em questões sociais também, né? Que é o grande, importante da arte fazer isso sempre. É, e é o mote da atualidade, né? Nós precisamos estar engajados na acessibilidade. O teatro, a função do teatro é formar, além de informar, né? Então, acho que a gente está tendo um resultado muito bacana. Ontem foi o pessoal da audiodescrição. É muito bonito ver como eles se apropriam do cenário através do toque, das máscaras. Acho que hoje vai ser muito especial o espetáculo, SenaSig. Bom, então eu vou reforçar o convite aqui. Os dois gêmeos venezianos, hoje e amanhã, 21 horas, Centro Cultural da Santa Casa, ali na Independência, número 75. Quero agradecer a presença de vocês dois, certo? Obrigado. Nós agradecemos e esperamos todos no Centro Histórico Santa Casa. Certo. Bom, a gente vai para o intervalo bem rapidinho ao som dos Juntos. Os músicos Bebeto Alves, Antônio Villarroa, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro trazem o show para o palco do Sagem Peppers todas as quartas-feiras de janeiro, às nove e meia da noite. A gente já volta com o Esborna contra Atracando aqui na Estação Cultura. O Esborna contra Atracando aqui na Estação Cultura. No azul o dia, tudo para te ver brilhar. Estamos de volta com mais Estação Cultura e seguimos com a música do espetáculo A Esborna contra Atracando com Simone Haslan e Ike Gomes interpretando músicas da dupla esborniana, Kraunus e Nabirra. Então, com vocês. A Esborna contra Atracando com Simone Haslan e Ike Gomes A Esborna contra Atracando com Simone Haslan e Ike Gomes A Esborna contra Atracando com Simone Haslan e Ike Gomes A Esborna contra Atracando com Simone Haslan e Ike Gomes A Esborna contra Atracando com Simone Haslan e Ike Gomes Atracando com Simone Haslan e Ike Gomes Tchatanuga, 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 tcha-tcha Tchatanuga, tchatanuga E você pega o trem, não deixa o van, deixa umas três horas e tal Pouco a pouco vai saindo da capital Tomo um cafezinho e tiro uma pestaná E tomo o Ramelex lá em Carolina Pro americano trivaleto da bar Mas vai o brasileiro que tá querendo sambar Mas o maquinista pode ser zambista Tchatanuga, tchatanuga, tchatanuga Vou encontrar um certo alguém que lá me espera na estação Um certo alguém A este company faz, pois tem cara de pesadress Quero chegar Você que lá vai sair pra lá de bom Sou tchatanuga, tchuchu em, pitiu em, pitiu em, pitiu me home Tchatanuga, 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 tcha-tcha Tchatanuga, tchatanuga, tchatanuga E amanhã começa já a tradicional invasão esborniana a Porto Alegre Até o dia 28 de janeiro, o Teatro São Pedro recebe o espetáculo A Esbórnia contra a Traca A gente já estava conversando aqui no primeiro bloco Dando sequência nesse imaginário esborniano criado com o espetáculo Tangos e Tragédias Que infelizmente temos uma perda lastimável e irreparável do Nicolai Ebski Mas o universo continua, agregando novos esbornianos e antigos esbornianos Como o próprio Claudio Levitin Exato, porque foram tantos anos de criação, 30 anos juntos Então, muito conteúdo a gente criou que até nem entrou no espetáculo Tangos e Tragédias E muitas coisas que entraram no filme, até que eles bora nos separem Que a gente também está utilizando alguns trechos do filme O filme que agora entrou nos canais de TV a cabo Que as pessoas estão chegando nas casas das pessoas Já com a fórum, o maestro Pratiscaia volta a cena através das projeções Está na base do espetáculo, está presente O conceito de tudo está dentro da coisa Assim como a Adriana Marques também Essa música que a gente acabou de tocar Era uma música do espetáculo Rádio Esmeralda Que também parou, parou de entrar no ar, a rádio Em função da perda da Adriana em 2009 Um trabalho que vocês também trabalharam com o Nico O Ike era nosso diretor, o Ike Gomes É, a Rádio Esmeralda Que era conduzido pela Simone Haslan e pela Adriana Marques A direção era tua e não do Ike? A direção era minha Nasceu dentro do Tangos e Tragédias Quer dizer, a partir de uma participação das duas Dentro do Tangos e Tragédias Que eu propus para elas um espetáculo de música Um tema de rádio Seria um tema de rádio e teria algumas gags E elas tinham um repertório maravilhoso Entre eles, essa música que fazia parte da Rádio Esmeralda Bom, essa temporada de vocês A gente já citou o Levitão O Levitão volta, inclusive, e volta com o reforço A gente estava falando que a Sborna está atracando em outros portos E a portou em Portugal E vem um pessoal de Portugal com um espetáculo Que nasceu de uma ideia partindo também dos Tragédias Esse ano nós estivemos em Portugal Pela primeira vez sem o Maestro Plescaia E fomos tremendamente bem recebidos Em três festivais lá Um deles a gente foi convidado para encerrar o festival Então era o espetáculo mais importante O que fecha o espetáculo, o festival E foi super bacana As pessoas, mesmo sem saber do histórico todo Do Tangos e Tragédias Se entregaram para o tema do espetáculo Se se envolveram com a história da Sborna E temos perspectivas de voltar também para lá E tem um espetáculo que estava lá também Numa dessas cidades, que é a cidade de Águeda Tem um espetáculo que nasceu lá Inspirado também no Tangos e Tragédias Muito os trejeitos dos personagens O tema que é amor e humor Que é o reportório Osório Que é o Luiz Fernandes E a parceira dele, que eu me esqueci o nome agora Que toca acordeon também A Sônia que toca acordeon Muito bem Eles vão atracar por aqui também Vamos estar participando do Tangos e Tragédias E vamos estar fazendo o espetáculo deles No Porto Verão Alegre também Quer dizer, relações internacionais As Borne promovendo relações internacionais E o Claudio Levitin Que é um cara que está na base do espetáculo Eu digo que é o maior compositor esborneano vivo Que participa também do nosso espetáculo O autor da Ana Cristina Aquela pérola da música brasileira Nós temos também uma sapateadora, a Gabriela Castro Também a Gabriela Que é incrível Maravilhosa As pessoas saem encantadas também Sempre com o sapateado dela É um número que ela faz Agora a gente já chamou para outro número Quer dizer, está agregando coisas E na segunda semana a gente tem a participação do coro Do Juntos de Coral Esborniani Que é o coro jovem da Esbórnia Na verdade, o coro jovem da Ospa Que se integra no nosso espetáculo De uma forma incrível Todos eles com figurinos esbornianos É o perfeito coral da Esbórnia Todos maquiados como esbornianos Para cantar esse clássico da música brasileira Que é o Drama de Angélica Que era parte do espetáculo Tangos e Tragédias Com um coral, com um arranjo especial para coro Muito legal E esse arranjo a gente levou para Portugal também E fizemos lá com três coros diferentes Cada cidade se apresentou com o seu coro Para fazer essa música Uma experiência incrível O arranjo é do Cosmas, né? O arranjo do Cosmas Que é o maestro do... É o maestro da... Interessante que, apesar de tanto tempo Que tu está trabalhando no universo esborniano O universo esborniano está se renovando E sempre foi a ideia de se renovar A deriva... Exato, sempre as pessoas me perguntam assim Como é que vocês fazem isso há tantos anos? Não, não é nós que fazemos É o Tangos e Tragédias que nos faz Então, quer dizer, o conteúdo esse Ele é tão forte já no imaginário das pessoas Que a interação se torna uma coisa muito natural, né? As pessoas já têm esse universo da esbornia dentro de si Inclusive nunca tinha aparecido a esbornia em si Nunca tinha aparecido A gente sempre sugeria a esbornia, né? E hoje não, a esbornia já está no filme Então ela aparece no filme E ninguém tem dificuldade nenhuma para acreditar Que aquela esbornia que aparece no filme é a esbornia Então existe um consenso assim Sim, aquela é esbornia Então vou convidar mais uma vez o pessoal A temporada começando então, dia 18, começando amanhã Indo até o dia 28, duas semanas de temporada Com espetáculos diferentes, com convidados diferentes Em cada uma das semanas De 18 a 28, a partir das 21 horas Ali no Teatro São Pedro, na Praça da Matriz Sem número no centro de Porto Alegre Queria agradecer a presença de vocês Nós que agradecemos Até um próximo momento esborniano Aqui no Estação Cultura Que o próximo momento esborniano Não terá a presença de vocês Já vai ser um esborniano Exportação Estamos exportando e importando outros esbornianos Aqui no Estação Cultura na semana que vem E formando novos também E formando novos esbornianos A gente termina com mais música do espetáculo A esbornia contra a traca Pode ser Aquarela esborniana Aquarela da esbornia Rafa um trampolim Nós nascemos na esbornia A esborna era grudada Por um esmo Após sucessivas explosões nucleares Após sucessivas nucleares Ai, 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 ai É sustentível Ai, 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 ai É sustentível Ai, 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 ai É sustentível Ai, 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 ai As bornias se desgrudou As bornias se desgrudou Do continente E hoje é maia navegando pelos mares do mundo Mares do mundo Mares do mundo Nós nascemos na Espanha Pá! Todos sabem Que a esbornia É conhecida Internacionalmente 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 Por ter Uma grande lixera Onde todo o mundo deposita O lixo cultural O que não se arde Não é para nada O que já saiu de mal Nós nascemos na Espanha Pá! O sistema político da Espanha É um anarquismo hiperbólico Em época de grande indecisão O povo se reúne Numa praça pública E ficam naquele clima de indecisão Naquele clima de indecisão Naquela coisa de indecisão Insubordável indecisão Indefinível indecisão Até que nasce uma flor Uma linda flor Uma maravilhosa flor Da bonita flor Os clérigos de Biseu O que se chama? Os clérigos de Biseu O que se chama? Os clérigos de Biseu O que se chama? Os clérigos de Biseu O que se chama?